Novas forças, irmãos. Nós precisamos disso. Bem, você precisa de novas forças? Quem precisa? Amém. Então vamos esperar nele, porque é ele quem renova nossas forças, amém? Vamos juntos. Esperarei em ti. Não irei me cansar, não irei me cansar, Senhor, Senhor. Tu vem a sempre, Tu és, me encontrará, meu Deus. Tu és pra sempre, Deus te amou. Pra sempre, Deus te amou. Não deixa de nos dar, Deus te amou. 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 Esperarei em ti, novas forças terei Novas forças terei, se terei Esperarei em ti, não irei me cansar Não irei me cansar, não irei, esperei Esperarei em ti, novas forças terei Novas forças terei, se terei Esperarei em ti, não irei me cansar Não irei, Senhor, tu me nasce Senhor, tu me nasce Tu és, me compara, meu Deus Tu és pra sempre, Deus amou Tu és pra sempre, Deus amou Não irei me cansar, não irei me cansar Não irei me cansar, não irei me cansar Tu és pra sempre, Deus amou Não irei me cansar, não irei me cansar Não irei me cansar, não irei me cansar Não irei me cansar Esperarei em ti, novas forças terei Esperarei em ti, novas forças terei Novas forças terei, se terei Esperarei em ti, não irei me cansar Não irei me cansar, não irei Amém.